E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que não me conhecem, sou o Max da Hornet, galera. Como prometido, tá aí a Hornet carburada de ano 2007, toda personalizada, com as rodas pintadas, como eu tinha informado, né galera? É aquele laranja da Repsol, laranja metálica, tá aí a estrutura aí do motozão também, né? Com slide esportivo, laranja, pra diferenciar ainda mais o design da moto. É, galera, esse laranja aqui é um laranja especial, laranja canela, não foi fabricado ainda pela Honda, ou seja, essa moto é a única no Brasil com essa cor. Como vocês podem ver, ela tá com cano esportivo, as carenagem, pessoal, tá pintada também, tá vendo? Tá top. Olha o tanque aí da moto como é que ficou, olha o design da moto de frente, se liga. E é isso aí, rapaziada, pra vocês que têm um sonho de ter uma moto dessa, não desista de seus sonhos. É uma moto que desperta atenção, é uma moto que chama atenção por onde passa. E é isso aí, galera, vocês nunca podem duvidar dos seus sonhos. Teve um momento, pessoal, difícil que eu passei com essa moto, ela... eu comprei essa moto, ela veio com o motor engatilhado, né? Com o motor batido. E é isso aí, galera, em 2018, 30 dias depois, a moto ficou com esse motozão assim, batido. Mas graças a Deus eu consegui recuperar ela. E essa foto foi o primeiro dia que eu comprei a moto, aí pra deixar registrado. Continue no vídeo a seguir. E o que aconteceu? Muita gente falou pra mim, desiste, Max, desiste. Essa moto aí não é pra tu. Essa moto aí, ela dá muita dor de cabeça, tem muitos gastos. E eu falei, pessoal, lá no íntimo da minha alma, eu falei, essa moto foi a moto que Deus me abençoou. Então vai ser com ela que eu vou ficar. Vai ser com ela que eu vou cuidar. E é isso aí, galera. Isso aqui é um sonho realizado, é um sonho de criança. Muita gente pode falar que você é playboy, pode falar que, porra, você quer cagar cheiroso. Até desculpe o termo, tá, galera? Mas é isso aí, galera. Sonho é sonho. Não importa o tamanho do teu sonho. Quando você tem fé e você acredita, tudo é possível de alcançar. E é isso aí, galera. A motoca tá do jeito que eu queria, toda personalizada. Vocês podem ver, ela tá com um punho esportivo. Coloquei um laranja também metálico da cor da moto. E só falta agora os adesivos, galera. E é isso aí, ó. Pra vocês darem um overview na moto. Olha como é que a moto tá. Eu duvido, galera, que vocês vão achar uma Hornet carburada igual a essa aí pelo Brasil. Procura aí, galera. Procura. Se vocês acharem, me fala aí que a gente vai posta no canal também. E é isso aí. A motoca tá desse jeito. Tá top, top, top. Olha ela de frente. Como é que ela tá? Radiadorzão, embolado. Olha o farolzão dela redondo. Isso sim, pessoal. É moto de macho. Olha só como é que a motoca tá. Então, pra vocês que querem deixar algum comentário, falar qual o tipo de tinta, código, qual a cor que eu pintei a roda. Se vocês querem dar alguma sugestão, né, pra poder melhorar. Eu vou fazer o seguinte esses dias. Eu vou tirar esse cabo aqui, pessoal. Esse cabo aqui, na realidade, o pessoal colocou por fora do tanque. Mas ele é por dentro, tá? Ele não é por fora. E é isso aí, galera. Vou tentar dar uma ligada na moto agora, pra vocês ouvirem como é que tá o ronco do motor. E que vocês nunca desistam dos seus sonhos, tá bom? Eu vou dar uma ligadinha nela e acompanho o ronco da motoca. Oi? Foi. E é isso aí, galera. Então, eu vou dar uma ligada na hornet carburada, pra vocês analisarem como é que tá o ronco do motor. Vou dar uma esticada aqui nessa rua. Aqui é bem tranquilo, pessoal. Tô sem capacete, tá? Mas o ideal é vocês usarem o capacete. Só como demonstração, pra vocês verem como é que tá a força da motoca. Já? Então, vou dar uma ligadinha nela agora. Tô lá, cara. Aí, garoto. Valeu, parceiro.